Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui graças a Deus tudo bem, só esse calor que tá insuportável, viu gente? Um sol de matar, mas tá tudo bem. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos fazer um vídeo de tapete. Sabe aquele tapete amarelo com preto que eu fiz aí, gente? Então, hoje eu vou, como tem várias pessoas que estão dizendo aí que não tá conseguindo entender como foi feito aquele tapete. Então, gente, eu vou explicar mais uma vez. E aí, gente, eu não vou poder explicar de novo, porque senão o YouTube vai pegar no meu pé e falar pô, mas você faz o mesmo vídeo? Então, não dá, né, gente? Então, eu vou explicar de novo e o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais demorado, porque eu vou explicar bem direitinho, mostrando bem no pé da máquina, pra não ter do que entender. E até eu vou deixar os abraços pra dar no final do vídeo, porque o vídeo vai ficar um pouquinho meio longo. Então, eu anotei aqui as pessoas que eu vou falar e eu vou deixar para o final. Vou pôr no caderno aqui, pra gente poder começar o vídeo. Mas antes, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês, viu, que têm se inscrevido no meu canal, viu? E se não é inscrito, se inscreva aí, deixa aquele super like pra mim, viu? Então, vamos pro vídeo. Eu só vou posicionar a câmera aqui pra gente começar, viu? Ó, pessoal, eu acho que vai dar pra vocês verem direito, ó. O tapete que nós vamos fazer, que eu disse, é esse aqui, aquela amarelo com preto. Só que nós vamos fazer nessa cor hoje. Eu vou fazer, eu vou explicar bem devagar, pra vocês entenderem direitinho, ó. Vai ser essa cor, azul com laranja. Então, vamos lá. Deixa eu pôr isso aqui pra lá. Ó, aqui tem o meu forro. É algodão crudo ou grosso. Ele não escorrega, gente. E ele está com 68 por 45. E vocês vão marcar certinho o centro, vocês dobram ele aqui, vinca ele com a mão, depois passa um, marca ele com um giz ou com uma caneta que vocês quiserem. Depois, aqui, de novo, marca aqui, marca a mesma coisa. Aí, ó, sobrou aqui. Aqui é o centro dele. Aqui que a gente vai pôr, vai marcar o forrinho. Aqui, ó. Esse pedacinho nós vamos ter que pôr aqui nesse centro. Então, esse pedacinho meu, ele está com 17 por 9. Mas vocês podem pôr maior, pode pôr menor, não vai fazer diferença isso aqui, viu, gente? Aí, ó, vocês vão dobrar no meio. Olha aqui. Vinca ele aqui assim, ó. Depois a mesma coisa. Depois do outro, de novo, aqui, ó. Aí, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vinca aqui pra poder ficar certinho, porque tem que ficar centralizado, gente. onde? Aí, ó. Olha aqui. Aí, marcou. Se quiser marcar com a régua também, com a caneta, fique à vontade. Eu acho que não tem necessidade, porque aqui, ó, ficou o meizinho. Então, esse meio, a gente vai pôr com o meio aqui, ó, do tecido, do forro. Olha aqui. Tá vendo? Ficou certinho o meio. Agora, nós vamos pôr no alfinete. Vamos pôr no alfinete aqui, ó. Aí, ficou desse jeito, ó. Certinho, ó. Vocês marcam bem certinho, colocam o pano certinho, porque fica certinho, se vocês quiserem. Se pôr torto, aí o tapete fica torto. Então, como eu disse pra vocês, eu vou usar azul e vou usar laranja. Olha aqui. Essas duas cores eu vou usar. Mas, se quiser pôr com mais cores, também pode. Não tem problema. Eu, é porque esse tipo de tapete, eu só gosto de pôr duas cores. Vou chegar mais perto. Olha aqui. Pra focalizar bem lá no pezinho da máquina, ó. Pra vocês verem direitinho o que eu vou fazer. Vou ligar a máquina. É o seguinte. Olha aqui. Deixa eu chegar mais pra cá pra vocês verem. A gente... Ah, coloquei do avesso, gente. Vocês prestem atenção. Esse paninho aqui não pode ser do avesso, ó. Aí, agora está certinho o direito. Aí, deixa eu voltar a mão um pouquinho aqui, ó. Aqui, gente, vocês vão ver esse centro aqui. Deixa eu dar uma marcadinha aqui. Chegar aqui e marcar pra vocês direitinho aqui por isso. Ó, eu vou começar... Chegar mais pra cá. Eu vou começar apregando as tiras aqui, ó. Bem aqui no centrinho aqui, ó. E aqui é a mesma coisa. Então, vocês podem até marcar onde vai começar. E aqui, gente... Deixa eu pegar a régua aqui pra vocês verem direitinho o que eu vou fazer. Porque, geralmente, eu ponho aqui dois dedos do centro. Olha aqui. Deixa eu marcar aqui, ó. Vai dar... Vai dar em torno de dois a três centímetros. Vou colocar três. Aqui, ó. Três daqui e três daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. Aqui, ó. Vocês podem pegar aqui, ó. Desse centro aqui. Vocês marcam aqui três centímetros. Faz um marco. Marca do mesmo lado. Da mesma coisa. Pode marcar de cá também. Porque aí fica certinho o tapete. Deixa eu marcar do outro lado, ó. Aí, usa sempre uma régua pra vocês marcar. Porque fica certinho, ó. Aí, três aqui. E três aqui, ó. Vem. Vocês viram isso aqui, ó. Eu vou começar a pregar a faixa aqui. E vou terminar aqui. Eu vou usar a faixa laranja. Pegar uma mais comprida pra não desperdiçar aquela lá. Então, ó. Vocês colocam a máquina aqui, ó. Bem pra em cima. E vamos pôr o tecido do lado do avesso. Aí, ó. Vocês põem do lado avesso e põem ele em cima. Vem aqui, ó. Olha aqui, ó. Começando aqui. Se você fizer isso aqui, já não vai ter como errar. Esse tapete é um dos tapetes mais simples que eu faço. Aí, vamos passar uma costura. Agora, aqui, ele vai vir até onde a gente marcou. Não pode ir mais. Aí, marcou aqui. Agora, vamos cortar. Então, se vocês for usar pedaço pequeno, vocês usam os pedacinho menor pra começar aqui. Aí, ó. Agora, tá isso aqui, ó. Vira pra lá e vinca com o dedo, ó. Agora, vamos do outro lado. Agora, vamos começar lá naquele ponto lá embaixo. Onde marcou, ó, lá, ó. Vai começar lá. Põe o tecido do avesso de novo e põe começando lá onde que marcou. E vem até aqui em cima, ó. Ó. Agora, aqui, gente, vocês tá vendo? Ele virou esse pra cá. Esse aqui vai ter que terminar em cima desse. Vai ter que morrer aqui. Só que vocês sempre puxam o paninho de baixo. Deixa eu puxar bem aqui. Puxa ele e vamos passar numa costura. Agora, eu vou cortar, ó. Deixa eu cortar a linha, porque agora eu vou fazer do outro lado. Aí, como que ele ficou, ó. Agora, vinca aqui também. Porque o brim, esse tecido que eu tô usando aqui é brim. O brim não precisa ficar passando. É só vocês passarem a mão assim, que ela acomoda muito bem. E como que ficou, ó. Vocês viram? Preguei esse e virei. Esse aqui preguei assim, virei e ficou assim, ó. Agora, vamos lá do outro lado. Aí, agora eu vou começar embaixo lá. Aqui, ó. Começa aqui. Mesma coisa. Começa lá onde que marcou. E vem até em cima aqui, naquele marco de cima. Agora, corta. Cuidado na hora de cortar, pra não cortar o paninho de baixo. Agora, vamos começar aqui, ó. Ó, quando vocês viram ele, esse primeiro pedacinho, deixa eu mostrar aqui. Pregou ele. Quando ele vira aqui, ó, ele vai ficar fora do centro. Tá vendo? Aqui tá o centro, ó. Ele, ele veio aqui, ó. Vou mostrar aqui mais de perto, ó. Olha aqui. Aqui tá o centro. Quando vocês dobrou, olha o tanto que ele sai fora do centro, ó. Ele sai fora. Mas é assim. Porque o outro que a gente vai pregar, é quando ele virar, é que ele vai no centro. Aí, agora vamos começar lá de novo. E vem até aqui, onde a gente marcou. A porta. Ó, tira esse alfinete. Aí, como que ficou. Olha aqui pra vocês verem como ficou agora, ó. Deixa eu marcar aqui direitinho. E vou mostrar, afastar a câmera agora um pouquinho pra vocês verem, ó. E como que ele ficou. Ficou isso aqui, ó. Tá vendo? Agora que a gente vai fazer as laterais. Agora põe aqui, ó, gente. Olha aqui onde vai por aqui, ó. Aqui não tem o paninho de baixo, aqui onde terminou o azul. Vocês dobram esse. Fica aqui um sinalzinho aqui da cor de baixo. É bem nesse ruminho que a gente vai começar. Porque tem que prender o pano de baixo. Agora nós vamos pôr em azul. Deixa eu cortar aqui essa beiradinha aqui. Aí, eu gosto de não começar lá, ó. Agora vem até aqui, no final aqui também. Não é aqui em cima não, gente. É aqui, ó. No rumo certinho, ó. Vocês prestem atenção aí, ó. Vocês vão ver como esse tapete, ele é fácil de ser feito. Aí, agora virou. Vim cair de novo. Aí, ó. Ficou assim, olha aqui. Agora, vocês deixam aqui e vamos pro outro lado. Olha aqui. Agora, no outro lado. Vai pegando aqui. Mesma coisa, ó. Isso aqui dá a impressão que começou bem perto aqui, ó, da costura. Mas, é assim mesmo. E tomar cuidado pra quando vocês for passar a costura, esse paninho que tá de baixo, tem que pegar certo em cima, gente. Porque, se não... Se não pegar depois, o que acontece? Ele vai ficar... Ele solta, depois desmancha. Aí, agora cortar aqui. Olha aqui como que ficou, ó. Ó, ficou assim, ó. É assim mesmo, ó. Tá vendo? Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai voltar aqui, ó. Vamos nesse lado de cá. Você só tem que prestar atenção pra ver o lado que terminou. O lado que saiu por baixo é o lado que nós vamos começar primeiro. Que nem esse aqui tá pro lado de cima. Eu não posso fazer aqui primeiro pra depois fazer aqui. Tem que fazer esse primeiro. É isso aí que você tem que prestar bem atenção. Pra não fazer errado. Aí, como tá ficando agora, ó. Ó. Tá vendo? Agora, vamos pro outro lado. Tá vendo? Vou pegar o outro lado aqui. Tá vendo? Primeiro a gente prega toda a cabeça aqui, pra depois vir pra lateral. Ah, pessoal. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Tem muita gente aí que me pergunta, porque eu deixo todas as medidas do tapete lá na descrição do vídeo. Aí, as pessoas perguntam, mas eu não sei na descrição do vídeo. Gente, quando você estiver assistindo o vídeo, tem o título do vídeo lá, que eu ponho lá. Vamos se pôr assim, é tapete de retalho. Vocês clicam lá em cima, só bater o dedo ali em cima e já aparece a descrição do vídeo. É bem simples. Aí, na descrição, vai estar todas as medidas. Aí, agora vamos aqui, ó. Aí, caiu muito, tá? Deixa eu tapar aqui. Aqui, ó. Agora, desse lado de novo. Tá vendo, gente? Vocês viram que esse aqui eu terminei por cima. Então, eu vou ter que fazer esse lado de cá primeiro. Sempre vocês me perguntam aí, quanto que eu vendo um tapete desse? Gente, eu vendo a R$25,00. Porque tem que ser pelo menos R$25,00. Porque tem esses retalhos que nem desse aqui, é retalho que eu comprei. Não é retalho esse aqui, esse aqui eu comprei na peça. A minha irmã compra tecido lá do Titas, de Uberlândia. Então, ela me vendeu. Tem uns que eu comprei nessa tuba. Esses ela me vendeu. Aí, agora vamos pro outro lado. Aí. Mas compensa, gente. Mesmo assim, mesmo a gente comprando um metro, dá pra ganhar. Se der pra comprar retalho, é melhor. Mas o brim, é difícil quem tem retalho de brim. Só se for o azul. Porque o azul faz uniforme com a oficina, prefeitura. O azul caiu. Aí, como que ele tá ficando? Tá ficando, ó. Certinho, olha aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, tá ficando certinho, tá vendo? Agora, o que que a gente faz? Terminou aqui? Vamos voltar lá. Deixa eu cortar a linha. Olha aqui, vamos voltar aqui, ó. É um tal de vai e vem, mas é assim, gente. Não tem como. O tapete, se ele quiser que o tapete fique bonito, gente, tem que ter... Tem que modelar, não tem jeito. Os tapetes feitos correntes, com pressa, de qualquer jeito, não fica bonito. Olha aqui, agora corta aqui. Olha aqui, como que fez agora? Olha aqui, vinca de novo. Terminou esse lado? Vamos lá pro outro lado. Não tem jeito, tem que dar a volta. Aí, ó. Só que não é demorado, gente. Esse tapete que a gente faz rapidinho. Só tem que fazer com paciência, né? Agora aqui. Aqui tá um pouquinho meio torto. Olha, vou fazer esse lado agora. Pra quem já entendeu aí, gente, já sabe como é que faz. Tudo bem. Mas agora, pra quem não sabe, gente, por isso que eu tô ensinando de novo. Às vezes, a pessoa... Vocês vão pensar, pô, mas ensina nesse tapete de novo. Mas pra quem já aprendeu, parabéns, viu? Agora, quem não aprendeu hoje, vai ter que aprender. Ali, não cortei a linha de baixo. Aí, ó. Olha aqui, como que ele vai ficando. Agora, acabou aqui, vamos aqui de novo. Agora, gente, eu vou dar uma adiantadinha. Porque senão o vídeo vai ficando muito longo. Aí, vocês vão falar, pô, mas esse vídeo tá muito longo, eu não quero assistir. Tem umas pessoas aí que pedem, que não é pra me cortar o vídeo, é pra me fazer direto. Mas fica muito longo o vídeo. Então, por isso que eu corto, gente. Mas aí, deixa eu pregar mais essa faixinha aqui, depois eu vou dar uma adiantada. Olha aí, tá vendo? Sempre brincando o tecido, pra ficar espichadinho, ó. Porque o bonito do tecido é ficar espichadinho. Outra coisa, vocês me perguntam aí, se esse brin colhe. Gente, eu já fiz muito tapete de brin, eu nunca lavei. Então, pra mim, eu acho que não colhe, não. E esse algodão cru também, eu não molho. Se esse aqui não é molhado, esse não é molhado. E se encolher, vai encolher os dois. Quer dizer, não vai ter problema. Não sei se vocês concordam com o vídeo, né? Eu acho que aí não vai ter problema. Mas... Mas eu acho que não encolhe, não. E nem desbota. Às vezes vocês perguntam, brin desbota? Brin não desbota, gente. Quer dizer, tem uns brin que pode ser que desbota. Esses brin aqui que eu uso, é tudo brin da Santista. E tem uns que é da Cedro. Então, eles não desbotam. Agora, eu não sei se esses brin ruim aí se desbotam. Então, gente, olha aí. Agora eu vou adiantar um pouco. E volto pra mostrar pra vocês como tá indo. Pessoal, olha aqui, ó. Terminei todo esse lado aqui, ó. Preenchi tudo, ó. Vendo? Aqui, esse aqui também, ó. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar com esses lados. Agora, pode preencher esse lado todinho. Depois, volta aqui e preenche todo esse aqui. Agora, vamos supor, se eu quiser fazer esse aqui todo de azul de novo, ou posso fazer todo de azul, ou posso misturar. Aí, eu agora vou começar ele em azul. Mas aí, fica a gosto de cada um, viu, gente? Agora, eu vou pôr azul aqui, ó. Eu acho que fica bonito agora misturar, do que eu fazer continuar ele todo laranja. Eu poderia continuar ele todo laranja. Agora, se eu quiser fazer ele aqui todo azul também, fica bonito, né? Isso é isso. Ai, preguei errado. Isso é até bom, pessoal. Vocês vão ver isso daqui. Ó. Não, mas vai dar certo sim, porque o outro vai terminar antes aqui. ó, mas o certo aqui era ter pregado esse aqui primeiro, ó. Tá vendo? Aqui eu vou descosturar um pouquinho, hein? Até vou deixar passando um pouquinho aqui, ó, pra me cortar. Porque aqui, eu teria que pregar esse aqui primeiro, ó. Esse aqui que saiu primeiro. Eu não poderia pregar esse. Você vê? Mas como ali vai terminar bem, bem aqui no canto, não vai ter muito problema. Vou desmanchar aqui um pouquinho. Pra vocês verem. Mas o certo é fazer o lado que começa sempre primeiro. Foi até bom ter conseguido isso aqui, pra vocês verem direitinho. Se acontecer isso aí, ó. Eu tenho que começar esse lado aqui primeiro. Nunca esse aqui que acabou por último. Mas vamos lá. Mas foi bom, porque assim vocês viram que não pode. Vou fazer esse daqui. Porque esse aqui sempre vai morrer em cima do outro, né? Então, sempre puxando o forno de baixo. Pra não ficar enrugado. Porque se ficar enrugado, aí o tapete vai ficar feio. Aqui. Agora aqui, olha aqui, ó. Tá vendo? Agora esse aqui, ó. Vai morrer em cima desse outro. Só que aqui já tava bem no finalzinho. Então, seria só um pedacinho. Mas aqui, ó. Se você fizer isso, depois na hora que vocês arrancar, esse pano que vocês pregou errado, não dá. Aí vai ficar faltando. Agora aqui não tem problema. Seria só um pedacinho, né? Aí, agora ele tem que morrer aqui, ó. Em cima desse outro aqui, ó. Vem, pra ficar assim. Agora eu vou dar uma adiantada aqui, que agora eu vou terminar toda essa parte, toda essa aqui, fechar aquela lá e volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, olha aqui. Terminei tudo de pregar. Olha aqui como ficou. Agora nós vamos fazer o acabamento. O acabamento, vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. Como eu fiz só em duas cores, eu tenho que fazer o acabamento da mesma, de uma dessas duas cores, pra ficar bonito. Eu vou fazer em azul. Então, vamos lá. Eu vou fazer um lado, pra vocês verem. Porque tem muitas pessoas aí, que não sabem como fazer esse acabamento. Aqui, ó. Eu tinha posto o alfinete aqui, agora eu vou tirar o alfinete. Corta essa beiradinha aqui. Vamos ver aqui. Então, vamos começar. Essa primeira parte aqui, ó. Pode tanto já dobrar aqui, ó. E depois virar. Eu vou fazer assim, ó. Processa, não desmanchar. E esse beiral aqui, quando você for fazer, pode fazer com essa tira um pouquinho mais de esprego. Pode fazer com cinco centímetros, com quatro. Isso aqui é porque sobrou. Então, eu vou fazer com essa largura. Mas eu sempre faço com cinco. Vou fazer com esse lado. E depois eu vou terminar pra mostrar pra vocês. Aqui, eu vou tirar esse alfinete agora, porque agora não precisa mais do alfinete. Porque nesses cantos aqui, gente, eu gosto de pôr o alfinete, pra ficar certinho. Eu gosto de fazer na beiradinha, pra ficar bonito também. Pra ficar com um acabamento mais bonito. Olha aqui, como tá ficando. Eu vou terminar essa aqui, e já vou terminar o tapete. A cor de brim é muito bonito, esse azul. Olha aqui, como ficou. Olha, com um acabamento bem largo. Agora eu vou fazer os outros lados, e já mostro pra vocês. Pessoal, terminei o tapete. Olha como ficou lindo, gente. Olha aqui. Tá vendo? Eu acho que vocês vão amar esse tapete. Olha, isso aqui não é vermelho. Lá na cama tá parecendo vermelho. É laranja, viu, gente? É por causa da luz que tá dando. Olha, ó. Mas ele é um laranja. Ficou lindo, lindo, gente. Vocês vão ter que fazer esse tapete, viu? Agora eu tenho certeza que vocês vão dar conta de fazer, viu? Eu espero que vocês tenham gostado, e consigam certinho, viu? Agora, pessoal, chegou a hora dos abraços. Então, vamos lá. Ó. Vai pra Maria Anísia Sutil Gonçalves. Ela é de Telemanco, Borba, Paraná. Eu acho que o nome da cidade é isso aí mesmo. Estava escrito lá. Vilma Cláudia, Rio de Janeiro. Maria da Penha Matos, Belo Horizonte. Mariana Dias. Maria Juscelia Itarema, no Ceará. Maria José da Conceição, Juazeiro do Norte. Elizabeth Gomes Calvary. Acho que é Calvary mesmo, né? São Paulo. Nair Araújo. São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Denise Cristina. Também de São Sebastião do Paraíso. E Beatriz. As três são lá de São Sebastião, Minas Gerais. Adelaide Souza Cuiabá. Elaine de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, pessoal, um grande abraço, um beijão a todas vocês. E também a todas vocês que têm chegado aí e que têm se inscrevido no canal. Um beijão, viu? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.